Já dei meu golinho de café, acho que o décimo de hoje, hoje eu tô a todo vapor. Minha parceira, bom dia pra você. Todo vapor, bom dia. Hoje você não dorme tão cedo. Pois é, então vamos começar falando do Vitória, né? Vitória entre campos às 7 da noite, contra o CRB. Tem a volta de Léo Gamalho, a volta de Rodrigo Andrade e vai ter um barradão cheio, que é o principal, barradão lotado, esse jogo é importantíssimo, o Vitória vem de duas derrotas, o CRB também vem de derrota, goleada em casa, o CRB tem desfalques e o Vitória precisa vencer. Hoje ainda é o líder e que continue líder, só que o grande problema, para o torcedor entender, é que dependendo da combinação de resultados, o Vitória pode inclusive sair da liderança e sair também da zona de classificação. Então é importantíssimo que o Vitória reencontre o bom futebol e consiga vencer na noite de hoje. Estou nessa expectativa. Pois é, então vamos saber o que o Emerson Ferretti pensa dessas voltas, desses retornos importantes. Bom dia para você, Emerson. Bom dia, Fábio. Bom dia, Silvana. Hoje teremos rodada cheia pela Série B. Todos os 10 jogos serão realizados hoje à noite e o Vitória tem um compromisso importante contra o CRB. O resultado de hoje à noite pode deixar o time rubro-negro em primeiro lugar, mas se tudo der errado e os outros resultados não ajudarem, o Vitória pode acabar até na sexta colocação após a rodada de hoje. Por isso é tão importante aproveitar o mau momento do seu adversário, que vem com desfalques. O presidente do CRB precisou dar uma declaração confirmando a permanência do treinador Humberto Louser, mas disse que tem limites. Os retornos dos jogadores Rodrigo Andrade, Marco Antônio e Léo Gamalho são grandes reforços para o Vitória conseguir o seu objetivo. Hoje é 2x0, Vitória, seu placar, Silvana? 2x0, colei com você. Ai, Vitona, viu? Brincadeira. Já estava com esse placar na cabeça. Agora a gente acerta. Vamos lá. Vamos falar do Bahia agora, me conte. O Bahia, que tem essa semana de treino, no domingo enfrenta o Internacional e com isso tudo tem que quebrar um longo tabu, já que o Bahia não consegue vencer o Internacional algumas partidas. Depois no QVP a gente vai trazer uma matéria completa a respeito desse tabu a ser quebrado. O Bahia, que tem a volta de resenha de volante e canu zagueiro, os dois que realmente ficaram de fora do último jogo após a expulsão. Ontem mais um caso de racismo para a gente falar. O atacante Hugo Rodalega, que atua no Santa Fé da Colômbia, denunciou ter sido alvo de torcedores argentinos do Ginásio Esgrima. A partida acabou 1x0 para o time da casa, o time de Rodalega acabou perdendo. Mas não se trata disso, a denúncia é muito grave e no QVP também a gente traz mais detalhes, Sil.